E aí, minha turma, estamos de volta no oferecimento de Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado do Pará. Obrigado pela sua companhia, não deixe de acompanhar as nossas plataformas digitais. Já segue lá, arroba Thais Porfino. Vem comigo, vamos começar. Só recordando os clássicos do Brega Pop. O que você fez assim? Me enganou e só quis me iludir. Foi numa noite de amor que eu me entreguei a você. Agora você não liga pra mim, me faz não entender. Que eu te quero, me apaixonei sem saber. Você quebrou, fechou no meu coração. E eu não posso viver mais assim. Me avisar, me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Queria te conquistar. Eu só queria te amar. Com o seu olhar. Com o seu olhar, sei do dor. Foi você quem me falou. Agora você não liga pra mim, me faz não entender. Que eu te quero, me apaixonei sem saber. Você quebrou, fechou no meu coração. E eu não posso viver mais assim. Você quebrou, fechou no meu coração. Você quebrou, fechou no meu coração. Me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Não aguenta essa dor. Não, eu não quero mais, vem me ver. Você só usou e abusou, fez brinquedo de mim. Você quebrou, fechou no meu coração. E eu não posso viver mais assim. Apesar, me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Ei, 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 ei. Agora, sucessos. Grandes, né? Da Bona Remelês. Com vocês, Aldo Luiz. Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereces o meu amor. 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 Não te quero nunca mais. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Somente agora compreendi. Eu sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu beijo, vou desperdiçar na memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugiei do paraíso mesmo naquela noite hilada Eu andava enfistecida e te amava Se inscreva no canal. Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não se dá Mas não dá Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não me deixe 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 Oh Não aberto não Vou resistir Vou resistir Não me deixe 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 Não esqueça de acompanhar nossas plataformas digitais Nosso material inteiramente gratuito Para vocês acompanharem e compartilharem Estamos no Spotify, no Facebook, no Instagram, em todas Só procurar lá, arroba Thaís Porpino E ajuda, claro, a sua artista a fazer um pouquinho mais de sucesso Vamos embora? Puxa minha banda Vamos só recordando, né? Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga qual esquecerei Qual não lembrar Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passa o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passa o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor Pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Eita Não, é assim, ó Amanhã tô bem de novo Bora, pai Puxa Puxa Esse meu marido tá demais hoje Amar Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Não sobrepõe a paixão Nem tão pouco tesão Que rolamos Que rolamos na cama Nem as estrelas Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra onde ouvir Que te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo O amor O amor que sinto O amor que sinto por você Você me chama Tá pronta Vem me usar Cê me liga Já quero te encontrar Mas por tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra onde ouvir Que te desejo Você é meu par perfeito 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 Hoje vai ter show E eu vou me esperar Por você é meu príncipe Que eu quero amar Então vota pra mim Me faz delirar O som da galera vai fazer Príncipe negra Show Ele é E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negra O show Ele é E convida Você pra dançar Você pra dançar E não chegasse Sorrindo Sempre Doçando pra mim É demais Ao som do príncipe negro 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 Yeah Ei 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 Ai, por luz a dançar Ah, quando eu te vejo Venho, calor me suporta Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz, te dei prazer Será que assim pode perceber Que eu tô ligando em você Nessa canção pra me declarar Dançar contigo, eu e tamar a ti A evolução Eu e tamar a ti A evolução Eu e tamar a ti Ei, na onda das marcantes eu canto pra vocês Vem dançando em balo do jota som A claridade na seleção Dizem o Eliton e a multidão Arrasta povo Te ver dançando, aumenta minha paixão Dança batida, muita emoção Contagiando meu coração Vem dançar briga Nessa noite especial Vou curtir com o jota som O fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo, jota som O arrasta povo vai Montagear essa galera Arrasta povo é demais É a jota som É a jota som É a jota som Vem dançar Ao som do seu DJ UL tu vai comandar Vem dançar Com a jota som E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu DJ UL tu vai comandar Vem dançar Com a jota som E com o fruto sensual Vem dançar Vem dançar É aí? Vem dançar Vem curtir-me pelo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Eu vou te lembrar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar Vem dançar Só pra ver Vem se ligar Vem dançar É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou A noite inteira Vem curtir-me pelo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Se já que são Agora vai detonar Se eu te dete em água Quem vai comandar Com o fruto sensual É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou A noite inteira Vem curtir-me pelo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jackson Luxuoso Jackson Hey Na, 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 na Fruta sensual Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som Que o Guanapara Vai tocar E com você A festa é pura emoção Guanapara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar A som do respeito É o primeiro lugar Padrão e qualidade Guanapara é um show E deita com o Lamar De a melhor seleção Vem dançar A som do respeitável Primeiro lugar Padrão e qualidade E o fruto sensual Seu coração Minha gente, muito obrigada Pela companhia De vocês até esse momento Ainda tem muita gente Para passar nesse palco hoje Viu? Não deixe de acompanhar Toda a programação Deste canal Não esquece também De já ir seguindo E curtindo As nossas plataformas digitais É só procurar Arroba Taís Porpino Obrigada Fundação Cultural do Estado Governo do Estado do Pará Pela oportunidade Mais uma vez Sucesso Taís Porpino Lançamento Não peça pra ficar Não vou te perdoar Por amor pra mim Não dá pra continuar Você foi só mais um E me prometeu Meu mar até o fim Só me magoou Hoje eu quero que alguém faça com você Do mesmo jeito que você me fez sofrer Vai olhar pra trás E lembrar Eu sei O quanto que fui eu E te amei Dói só de pensar As suas promessas Acreditei em você Nas juras de amor O sonho acabou Nem mesmo sei quem sou Por que feriu Porque feriu assim Meu coração Hoje eu quero que alguém faça com você Do mesmo jeito que você me fez sofrer Vai olhar pra trás E lembrar Eu sei O quanto que fui eu E te amei Vem, bebê Deixa um abraço Meu maestro Rael Pereira Produções Contraparte da Vilemos Na guitarra Aldo Luiz Sucesso a mão cruz e 10 por fino Vamos, senhor Hoje eu quero que alguém faça com você Do mesmo jeito que você me fez sofrer Vai olhar pra trás E lembrar Eu sei O quanto que fui eu E te amei Tentei ser felizes Mas você não quis Eu vou seguir minha vida Sem você Gente, obrigada, Deus Até a próxima, se o senhor me permitir Tchau, tchau